Boa noite a todos. Primeiro eu passo a palavra ao professor Marcos Oliveira, presidente do Grupo de Empresários G10, para dar as boas-vindas. Bem, boa noite a todos. Eu sou o professor Marcos, presidente do Grupo G10 de Empresários do Estado do Rio de Janeiro, há 14 anos, que tem como propósito, objetivo, alavancar a economia do Estado e criar relacionamento e trocar experiência entre os empresários. Hoje, nós estamos aqui com o propósito de, com esse fórum maravilhoso, com grande personalidade, para podermos tentar achar soluções para o futuro do cenário econômico. Quero dar boa noite ao Admir, que é o nosso anfitrião, ao Delambe, que é o nosso CEO da WTS. Não está aqui o nosso professor Armando, que é o vice-presidente, mandar um abraço para ele, para o professor Armando Santos Pedro de Maranjo. Deixar um abraço para o nosso conselheiro Marcos Leme, nossa diretora comercial do G10, Simone Soares, da revista Valor de Negócios. E quero que o evento seja maravilhoso. Eu vou passar agora a palavra para a nossa vice-presidente, senhor do Grupo de Identidade, Letícia de Freito e Castro, que vai mediar com muito talento, com muita capacidade esse evento. Falei bonito, pessoal? Obrigada, professor Marcos. Boa noite a todos. Como o professor Marcos disse, eu sou a Letícia de Freitas e Castro, jornalista, CEO do Grupo Identidade e vice-presidente do Grupo de Empresários G10, que juntamente com a WTS Coaching e Alter Data, realiza hoje a segunda edição do Fórum Online Reflexão em Grupo. Hoje nós temos o prazer de contar com as presenças de Itamar Serpa, presidente da Embeleze, Gabriel Leal, diretor executivo de distribuição da XP Incorporation, Antônio Florencio Queiroz, presidente da Fê Comércio, Carlos Favoreto, presidente do Golfo Olímpico, Adalberto Santos, presidente da FAMAR Recursos Humanos, e Zena Latif, consultora econômica e colunista do Estadão. Bom, primeiro, em nome de todos nós, eu agradeço a disponibilidade de todos os nossos debatedores. Com certeza será um debate de altíssimo nível e de conteúdo muito relevante para todos nós, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. E ficamos muito felizes, porque conseguimos reunir virtualmente um grupo bastante heterogêneo e especialista para falarmos sobre o futuro do cenário econômico. Então eu vou explicar rapidamente a dinâmica do nosso encontro hoje, antes de passar a palavra aos nossos debatedores. Nós vamos ter uma hora e meia de debate, e ele funcionará como a primeira rodada de pensamentos acerca desse tema principal, onde cada debatedor vai ter três minutos para resposta. E aí nós pedimos que cada um realmente respeite esse tempo sugerido, de modo que a gente consiga ter uma troca de informações dinâmica e muito enriquecedora para todos que estão participando hoje. Após essa primeira rodada, nós seremos agraciados com uma breve apresentação artística do Michael Sullivan, que estará muito bem acompanhado por sua esposa, que também é uma cantora maravilhosa. E depois desse oxigênio musical, a gente parte para a fase final da live, onde executivos de diferentes segmentos vão direcionar perguntas aos nossos debatedores. Nesse momento, novamente, a gente pede que as perguntas sejam feitas em 30 segundos e que os debatedores tenham as suas respostas em dois minutos. Vamos exercitar o poder de síntese nesse momento. Bom, eu gostaria de começar esse debate com o nosso anfitrião, Ladmir Carvalho, presidente da Alter Data Softwares. Ladmir, você como presidente da Alter Data, que é uma empresa que atende mais de 50 mil clientes de diversos setores, muitos deles que atuam diretamente nos segmentos mais afetados com isolamento, como salões de beleza, oficinas mecânicas, o setor da moda. Como, apesar de você não estar totalmente inserido nesse contexto, você está muito próximo às empresas que estão diretamente inseridas nesse contexto das que mais sofreram com o isolamento. Eu gostaria de pedir que você fizesse uma explanação sobre a sua visão acerca desses impactos econômicos nesses segmentos e o que você vislumbra para o futuro. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos pela presença. Parabéns ao Marcos aí pela organização. O G10 tem feito um trabalho bem importante nesse momento. E deixa eu me apresentar para as pessoas. Eu tenho uma companhia de software. Meu nome é Ladmir Carvalho. Eu tenho a Alter Data, é uma empresa que está no mercado desde 1989 fazendo software para o varejo. Então, nós temos cerca de 50 mil clientes de relacionamento contínuo. E acontece exatamente o que a Letícia falou, que nós somos, na verdade, um grande termômetro de tudo o que está acontecendo no mercado em função dessa diversidade de segmentos que nós atuamos. A gente tem observado que a grande maioria das empresas, elas estão desesperadas em função de não saber exatamente para onde vão. Algumas não estão entendendo a gravidade do momento, porque o problema que eu estou vendo hoje, ele não é apenas econômico. Nós estamos falando de uma transformação da sociedade como um todo e as pessoas não estão entendendo bem isso. Na minha concepção, o que está mudando não é apenas as empresas fechadas, nós estamos mudando os valores, nós estamos mudando o que é certo e errado. Relacionamento de cliente e fornecedor está sendo trocado. A maneira de liderar as pessoas estão sendo modificadas. Tem uma série de contextos que estão acontecendo que certamente vai ser uma grande barreira no pós-crise. Eu acredito que o pós-crise, na hora que o governo falar, todo mundo trabalhando de novo, a economia não vai voltar imediatamente, ela vai voltar lentamente. Então, as empresas não vão ter os seus faturamentos recuperados com velocidade, isso vai demorar, provavelmente, até novembro. Então, de maio a novembro, nós vamos viver meses muito duros. E são meses muito importantes para que os empresários entendam que esse reposicionamento que eles têm que ter é mais profundo. Eu tenho observado, na Alter Data, por exemplo, nós temos 1.800 colaboradores. São 1.800 colaboradores que estão em home office. Quando nós colocamos esses 1.800 colaboradores em home office em quatro dias, as pessoas pensavam que nós estávamos fazendo só um processo tecnológico, simplesmente conectando servidores para as pessoas trabalharem em casa. Mas, na verdade, a modificação era muito mais profunda que isso. Nós tivemos que mudar processos, mudar métodos, mudar maneira dos gerentes se relacionarem com as pessoas. Nós tivemos que criar métodos de motivação de times completamente diferentes do que nós estávamos fazendo antes. O seu microfone fechou, Vladimir. Pronto, abriu de novo. Tá, todo mundo me ouvindo, né? Tá ouvindo, Letícia? Sim, sim. Tá, beleza. Então, o que eu estou entendendo é que as modificações são mais profundas do que as pessoas estão pensando. E por isso que eu acho que esse tipo de live como essa que nós estamos fazendo hoje, esse tipo de bate-papo, é muito importante. Eu acho que o problema do pós-quarentena vai ser um aspecto de nós nos reinventarmos sobre vários aspectos. Lá na Alter Data, com esses 1.800 colaboradores, o nosso RH está tendo que ter um trabalho diferente, a nossa estrutura, infraestrutura de apoiar todo o time está sendo diferente. Mas a essência de tudo é que nós estamos entendendo que os clientes querem coisas diferentes hoje em dia. A gente pode se relacionar com eles de uma outra forma. O nosso comercial está sendo reinventado completamente. Então, o que está acontecendo hoje não é um problema de saúde. É um problema quase que filosófico, antropológico, social. A sociedade está se transformando. E é muito importante que eventos como esse consigam esclarecer para as pessoas, de fato, o quão é profunda as modificações que nós temos que fazer em nossos negócios. Porque muitos empresários, Letícia, eu acredito que não estão entendendo ainda o que está acontecendo de fato. Então, eu tenho feito atualmente uma, duas lives por dia. Eu já falei nesses últimos 40 dias para mais de 30 mil pessoas, 30 mil empresários, passando esse tipo de informação. E as pessoas se assustam com algumas colocações, porque realmente cortar a carne é muito importante. Nós temos que, na verdade, usar uma expressão, que eu tenho falado muito em apresentações, desconstruir as nossas empresas. As nossas empresas precisam ser desconstruídas e nós criarmos um outro padrão de excelência, com outra pegada. E isso não é uma coisa fácil de fazer. É algo que nós podemos conversar bastante hoje aqui. Acho que todos os participantes aqui podem ajudar nessas reflexões, porque eu acho que as óticas diferentes, você usou uma palavra quando começou, que eu adoro, que é heterogêneos. Quanto mais heterogêneos nós formos nesse momento, mais rico é o debate. Porque nós estamos falando, eu sou de tecnologia, tem gente aqui do mercado financeiro, tem gente da área de distribuição. Então, essas visões diferentes tornam esse grupo aqui extremamente forte para nós termos alguns insights, ideias novas. Certamente. E, na realidade, algumas empresas até têm muito mais dificuldade de passarem por essa crise, de atravessarem por essa crise, principalmente porque, diferente dos clientes da Alter Data, Ladimir, elas não conseguiram se digitalizar a tempo. Elas não se prepararam para esse momento. As empresas que já são digitalizadas, elas estão tendo uma dinâmica muito mais interessante hoje de resultados do que as empresas que se mantiveram em ambiente físico. E tem um dado muito interessante da Fê Comércio e a RJ de que mais de 75% das empresas de comércio do Rio de Janeiro ainda não atuam via e-commerce. Isso é um dado recente, no final de março, para a gente ver a esfera que a gente está tratando de empresas que dependem exclusivamente das suas vendas físicas. E aí, nesse intuito de facilitar esse processo de transição, a Fê Comércio recentemente lançou uma plataforma muito interessante, em tempo recorde, para facilitar que empresas que ainda não tinham se digitalizado conseguissem fazer essa transição ainda durante esse período de crise, enfim, de pandemia, quarentena, e não perdessem, não ficassem tão afetadas com o que vem acontecendo. Então, eu queria ter o prazer de chamar o Antônio Florencio para falar um pouquinho sobre esse projeto que foi lançado especificamente para essa crise do coronavírus e para falar também de algumas outras ações que estão sendo realizadas pela Fê Comércio RJ no intuito de minimizar os impactos gerados pela crise para esses micro e pequenos empresários. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. e esse projeto nosso foi oriundo dessa surpresa que nós tivemos pelo volume de empresas que não têm o comércio eletrônico. Nós estamos falando de marketplace, a nossa plataforma é efetivamente uma loja virtual que nós disponibilizamos para qualquer empresário que tenha interesse, está no nosso site e é absolutamente gratuito. o custo que ele vai ter vai ser na operação percentual que ele vai pagar sobre as vendas que efetuarem para o desenvolvedor do sistema. O Fê Comércio, ela apenas, em parceria com o Sebrae, ela conseguiu disponibilizar esse recurso. Agora, a nossa preocupação é muito grande é oriundo das medidas que estão sendo propostas pelo governo para auxiliar as empresas que nós sabemos, principalmente em relação ao micro e pequeno empresário que ainda não foi beneficiado por uma dessas medidas, uma dessas medidas atinge ao micro empresário com faturamento até 360 mil reais e esse dinheiro, esse recurso não está chegando na ponta. Ele está ficando empossado no sistema bancário por diversas razões, mas eu diria que a mais grave é exatamente você tentar enfrentar um momento absolutamente heterodoxo com medidas ortodoxas. As medidas convencionais que se utilizavam para crédito no passado não servem para o momento de agora. Tem que haver uma flexibilização das exigências para a liberação desses recursos e senão nenhuma empresa vai ter acesso. Tanto que uma das medidas que nós estamos brigando já há 30 dias é para que se interrompa o cartório de protestos, os protestos de títulos, porque as empresas não têm recurso para pagar, vão ter seus títulos protestados, o seu nome negativado e não terão acesso ao crédito. Um dado que nós recolhemos agora do Instituto Precomércio demonstra que 70% das empresas, 72% das empresas que foram em busca dos recursos tiveram seu crédito negado. Mas é óbvio que teriam, porque elas estão enfrentando um problema e é totalmente atípico, o momento que ninguém imaginou um dia viver, e que, na verdade, as ferramentas que estão disponibilizadas, elas foram disponibilizadas em um modelo que servia ao mercado na tenda sua normalidade. E isso, de forma nenhuma, não vai atender. Então, esse dinheiro está absolutamente empossado no sistema bancário e não chega na ponta. Uma das razões é essa. Nós temos, na FEComércio, tentado, junto ao governo estadual e municipal, a postergação do pagamento de impostos, mas não é uma postergação por dois, três meses, tem que ser uma coisa de médio e longo prazo, porque, como o Brasil me colocou muito bem, não imaginem que o mercado vai voltar, liberou, vai ter fila de clientes na porta. Não vai. Esse mercado vai voltar de uma forma paulatina e tendo que encontrar as empresas, como você colocou muito bem ali, numa nova realidade. Elas vão ter que se adequar a este mercado, se adequar a novos hábitos, se adequar a toda uma realidade que está se firmando. Nós tivemos, nós, empresários, as empresas como um todo, tivemos que amadurecer tecnologicamente 10 anos em 30 dias. Talvez processos que as empresas levassem um ano, dois, para implantar, elas tiveram que fazer isso em 30 dias. Então, a velocidade das mudanças foi muito rápida. Isso é um dado, eu entendo que é uma coisa positiva. Não foi por bem, foi por mal. Talvez medidas que tivessem sido tomadas tivessem sido tomadas no passado, não foram. Então, agora estão sendo tomadas. E nós, como sistema comum todo, através dos braços do SESC, do SENAC, e temos o SEBRAE também, nós estamos procurando ajudar de toda forma, criando formas de sustentação, até porque esse movimento fez ficar patente em tintas muito mais fortes as diferenças sociais que o nosso país apresenta. Então, cada um está... Não imagine que as pessoas estejam em casa isoladas. Algumas, sim, as que podem. A grande maioria não tem como se isolar, porque as suas condições não permitem. Então, todas as diferenças sociais, que hoje estão pintadas com tintas muito mais fortes, elas devem ser enfrentadas para que nós passemos, no futuro, a ter uma sociedade mais justa e equilibrada, para que todos possam ter acesso, não só ao consumo, mas acesso às condições básicas e mínimas de vida. Então, o SESC tem feito um trabalho fantástico, os seus profissionais também se reinventaram com uma rapidez enorme, em termos de assistência social. E o SENAC também, na parte de ensino à distância, também se reinventou em uma semana. Em uma semana, nós disponibilizamos 90 cursos de ensino à distância para poder atender o nosso público. Então, dos três minutos que eu tinha, eu acho que eu consegui resumir um pouco. E gostaria de reiterar o meu agradecimento por poder estar aqui com vocês. Para mim, é uma honra muito grande estar com vocês para debatedores num nível tão elevado e que me engrandece muito qualquer participação da Fê Comércio junto a esse grupo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Antônio Florencio, e principalmente o nível de informação que o senhor consegue disponibilizar para os participantes aqui do nosso encontro. É um prazer ter a sua presença aqui conosco. Bom, e a verdade é que essa crise afeta não só os negócios, como as pessoas, como Antônio Florencio disse, como também tudo o que acontece no âmbito físico acaba impactando diretamente os resultados das ações no setor de investimentos. No final das contas, está tudo muito atrelado. E aí eu gostaria de passar a palavra então para o Gabriel Leal, para que ele fale sobre o cenário econômico das ações, quais são as carteiras mais indicadas para esse momento e quais são as tendências para o futuro. Obrigado, Letícia. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Tenho aqui um desafio enorme de conseguir responder essa pergunta em três minutos, mas vou fazer o meu melhor e vou deixar também a Zena falar um pouquinho depois, porque eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir com relação a esse tema. Mas, dando um breve, um rápido resumo, a Bolsa nada mais é do que uma expectativa dos lucros futuros das empresas. O preço das ações, ela reflete justamente uma expectativa de fluxo de caixa das empresas ao longo do tempo. Isso se traduz no preço do dia a dia que são negociadas as ações. E aí quando você tem uma crise onde o cenário futuro fica turbulento, naturalmente você tem uma quebra dessas expectativas, uma revisão dessas expectativas e isso faz com que os preços sejam revistos. Mas, ao contrário de todas as outras crises que aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo, especialmente no Brasil, isso é ainda mais agudo, mas no mundo inteiro, você tinha uma crise no mercado financeiro, uma crise no preço das ações e os investidores corriam para a renda fixa, para títulos de renda fixa, para ir no seu porto seguro e para ter seus retornos, retornos menores, mas em compensação mais seguros. E isso se traduzia nos juros. Então, os investidores compravam ativos atrelados ao CDI aqui no Brasil, ativos de renda fixa atrelados ao CDI. E foi assim que sempre aconteceu em todas as crises que a gente viveu. Você pega a crise que a gente teve em 2002 com a troca de governo, depois em 2008 com a crise imobiliária americana que se alastrou para o mundo inteiro e depois as crises que a gente foi tendo aqui no Brasil, sempre o investidor corria para o CDI, corria para ativos atrelados ao CDI. O Brasil até então era um país do rentista, um país que o empresário, a qualquer sinal de perigo, ele empossava o seu dinheiro nos bancos e comprava ativos atrelados ao CDI, títulos da dívida do governo. Esse momento, ele não existe mais no Brasil. Vocês devem ter acompanhado, essa semana o Banco Central reduziu para 3% a taxa de juros e isso tem um lado muito positivo. Apesar de todos os desafios que eu tenho certeza é que são enormes, a Zena deve passar por alguns deles aí, foi nossa companheira de XP durante muito tempo, uma excelente economista, foi uma honra ter trabalhado junto. Mas, sem dúvida nenhuma, tem N desafios, mas, pelo menos, a gente tem um estímulo extra, que é o estímulo da taxa de juros ser, hoje no Brasil, baixa, o que permite com que o empresário que detém caixa, que detém disponibilidade, ele tope correr risco para tentar rentabilizar o negócio dele. E isso faz com que a economia, ela retome, de certa forma, um pouco mais rápida do que a gente viu em outros momentos. Então, antes do que, o CDI acabava competindo com o dinheiro e o empresário que detém caixa, que detém disponibilidade, ele ficava mais receoso e comprava ativos e comprava o CDI. Hoje em dia, esse cenário, ele é diferente. Então, isso pode, de certa forma, contribuir para o aumento do preço dos ativos. Isso pode refletir em Bolsa, pode refletir no preço de imóveis, de uma maneira diferente de todas as outras crises. Todas as outras crises, você tinha, de fato, uma depressão nos preços e uma competição para o dinheiro e para a renda fixa. E hoje, esse cenário mudou. Então, gente, é óbvio que no curto prazo ainda vai ter muita turbulência, ainda vai ter muita volatilidade, especialmente no mercado acionário, mas eu não tenho a menor dúvida que com o horizonte de três, cinco anos, existem boas oportunidades, boas empresas, boas empresas no mercado, boas empresas listadas e até mesmo o mercado se preparava para muitas empresas irem para a Bolsa, acessarem a Bolsa. e eu acho que é assim que, óbvio que vai ter uma grande reorganização de empresas, mercado, dos segmentos, mas, assim que a volatilidade diminuir um pouco e a, se tiver um pouquinho mais de previsibilidade com relação ao futuro, novas empresas vão surgir, novos empresários vão lançar suas companhias em Bolsa e isso acaba sendo um excelente instrumento de financiamento para as companhias, viabilizando uma série de projetos internos. Então, do lado do mercado financeiro, é um pouco diferente das outras crises e, apesar de muitas notícias negativas, existe sim uma esperança de que, pelo menos os preços dos ativos no mercado, existe sim uma esperança de que pode ser diferente, principalmente num horizonte um pouquinho mais de médio e longo prazo. Espero ter cumprido o prazo, Letícia, e ter conseguido passar a mensagem. Com certeza, Gabriel, mensagens muito importantes para esse momento e que são de suma importância para todo mundo que está antenado no que vai acontecer nesse mercado incerto que a gente está vivendo nesses dias. Agora, fazendo um paralelo bem de um extremo ao outro, praticamente, além dessa questão de ações, de investimentos, uma das questões que mais preocupam a sociedade brasileira nesse momento é a questão do desemprego. E é impossível a gente falar de futuro de cenário econômico sem tocar nesse ponto que é, enfim, imprescindível até para que a economia continue girando, o poder de compra e que a gente consiga ter uma saúde financeira por menor que seja. Então, para falar um pouquinho sobre esse tema, eu gostaria que o Adalberto Santos, que é presidente da FAMAR Recursos Humanos, ele comentasse a respeito do programa emergencial de proteção ao emprego e renda que o governo implementou para, enfim, tentar minimizar esses impactos para a nossa força trabalhadora. Adalberto? Ok. Bom, Letícia, professor Marcos, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui para a gente trocar algumas ideias sobre o que está acontecendo no mercado. Eu milito nessa área de recursos humanos, de empreendedorismo já há mais de 25 anos e o que nossa empresa faz é entregar trabalhadores para outras empresas através de seleção de pessoal e tal. Então, nesse cenário, eu conheço muitas empresas e o que está acontecendo em particular no Rio de Janeiro em relação às medidas é, o Vladimir falou uma coisa que é verdade, o empresariado está que nem uma barata tonta, o que eu faço? Eu contrato, eu acho que as medidas que o governo propôs de redução de salário, de cargo horário, de 25, 50, 70, suspensão de contrato, eu acho super interessante se você entender perfeitamente onde isso está no seu negócio. Por exemplo, muita coisa no comércio não se adequa a 25, 30, 50%, redução de nada, é suspensão mesmo ou demissão. Só que você tem algumas amarras, por exemplo, quando você faz a suspensão de dois meses, 60 dias, você tem que se comprometer que vai ficar com esse trabalhador mais 60 dias. Então, como é que você hoje pode ter certeza que daqui a dois meses você vai poder garantir a segurança do trabalhador mais 60 dias? Aliás, isso aí provavelmente vai mudar para 90, mas de qualquer forma vai ser 90 mais 90. então é uma medida ou uma tomada de decisão que gera muita insegurança. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma tentativa do governo ele se contrapor, dar uma contrapartida em relação ao seguro-desemprego, que também reduz o salário como regra, não sei quem ganha até dois salários mínimos, mais ou menos, mas fora isso, que também é algo que pode ser alterado, existe uma proposta dentro do Congresso que seja alterado em vez de ser 1.800 e poucos reais para passar 3.000 e pouco, então de qualquer forma vai ampliar um pouco mais isso. Mas eu acho válido essa tentativa do governo nesse sentido. Eu acho que uma outra coisa super importante que o governo está fazendo, mas que também, na minha opinião, não vai resolver pelo curto prazo, são as medidas em relação à postergação de impostos, de fundo de garantia, de PI, de COFID, de imposto de renda. Então, você vai ganhar um fôlego? Vai, mas você vai ter que pagar lá na frente. e você vai pagar lá na frente da mesma forma, sem juros, sem correção, você vai ter que pagar. Então, você vai, na verdade, dizer o seguinte, bom, eu vou pegar meu imposto de renda, meu PIS e meu COFINS e vou pagar lá na frente, daqui a dois meses. Mas você vai ter que pagar. Eu acho que isso vai ser alterado, porque daqui a dois meses eu acho que não vai acontecer nada, ninguém vai ter condições de honrar com esse compromisso. Mas, de qualquer forma, nesse momento, eu tiro o empresário do sufoco para que ele possa respirar um pouco e até pensar o que ele vai fazer. Eu acho que algumas medidas interessantes, eu acho que na parte trabalhista, na parte tributária, principalmente, eu acho que dá algum fôlego para o empresário pensar. Algo também importante é a questão do banco de horas. Você tem hoje os 15 dias que a empresa normalmente pagava com afastamento do trabalhador, hoje o governo paga, eu acho que isso também é relevante. houve uma pequena redução aí, atinge aí diretamente o SESC-SENAC, de redução de quesseiros a mais ou menos 1,3%, que dá algum fôlego também, mas acho válido. Então, eu acho que as medidas, de uma maneira geral, elas são interessantes. Eu tenho algumas preocupações, por exemplo, com essa questão de home office. Home office, todo mundo, eu falo, e eu acho que todo mundo está fazendo certo, botou todo mundo em casa e não trabalhar. Agora, só que existe uma lei de 2018, acho que em novembro começou a vigorar essa lei, que explicita algumas condições para você trabalhar home office. Então, o empresário tem que ficar atento. No primeiro momento, ele bota todo mundo em casa, dá computador, compra o computador, usa o computador, o cara fica trabalhando 24 horas, fica disponível. Eu acho que também, mas ele tem que ficar atento nas questões que surgirão lá na frente, trabalhistas, porque a legislação trabalhista, ela existe. Então, a gente não pode simplesmente botar todo mundo em casa e ponto final. E está tudo certo. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem. Mas assim, de uma maneira, Letícia e demais profissionais que estão aqui, empresários e tudo mais, eu acho que as medidas são relativamente boas. Não vão dar conta disso, não vão dar conta disso. Que muita empresa vai ter que demitir, já está demitindo, porque não adianta. As situações de cada empresa é que vai validar que tipo de comportamento você vai ter. Então, eu acho que, mas de qualquer forma, eu acho que foi um caminho. Agora, tem uma coisa que eu acho que o governo comunica muito mal. Comunica muito mal, a gente tem uma turbulência muito grande, mistura-se questões econômicas, questões políticas e tudo mais, e aí o empresário fica que nem uma barata tonta, a cada dia é uma mudança, é uma alteração. Então, a gente tem que ter muita cabeça fria, ter muita orientação, ler, para que a gente possa, enquanto empresário, eu sou empresário também, a gente possa tomar as medidas melhores para que a gente possa passar por essa turbulência. Mas o cenário é bem complicado. Sim, sim, com certeza, Adalberto. Mas o bacana é que para ilustrar essa experiência, como experiência real de adesão ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, a gente tem aqui a presença de uma empresa da indústria que fez, que aderiu ao Programa e teve os seus resultados. Então, para compartilhar com a gente tanto essa questão da adesão ao Programa quanto como essa empresa vem se posicionando frente à crise em termos de produtividade, falando, inclusive, de home office com a parte administrativa, eu gostaria de chamar o senhor Itamar Serpa, que é o presidente da Embeleze, que conseguiu, nesse meio tempo, fazer praticamente uma transformação administrativa na sua gestão. Itamar? Boa noite, Itamar. Boa noite, um prazer estar aqui falando com vocês. Estou, uma empresa aproveitou, ela começou a pandemia e o fechamento do comércio e nós entendemos o seguinte, o nosso primeiro propósito era o possível não demitir ninguém. Mas, se fosse demitir, teria que ser em último caso. Ou, então, em casos que nós, que somos empresários, nós sabemos como é sempre a demissão. Nós contratamos pela capacidade técnica, capacidade cognitiva, vamos dizer assim, e depois demitimos pelo relacionamento. E aí, nós fizemos o plano que veio do governo. Nós colocamos cerca de 500 funcionários no sistema do governo de metade só do 50% do salário, estou trabalhando um dia sim, outro não, exatamente para atender também a outra ordem que é manter a distância, isso eu estou dizendo na fábrica. O escritório, não, o escritório entrou todo em home office, quer dizer, não tivemos problema muito aí. Agora, o mais importante que nós fizemos foi praticamente uma horizontalização da empresa. Nós conversamos todos os dias pelas nove horas da manhã com todo o pessoal da área comercial, da área financeira, da área de venda, de produção, todinho, e essa reunião mudou um pouco assim o relacionamento e a produtividade. Nós tivemos um setor só que fechou diretamente, foram as perfumarias, isso aí realmente foi difícil, nós tivemos que depois fazer uma demissão de algumas pessoas que não tinham trabalho mesmo e por mais que nós amenijássemos, teve um pequeno número entre 5% e 10%, nós não tínhamos onde colocar. Mas, de qualquer maneira, fizemos essa transmissão, estamos funcionando hoje bem melhor, como os supermercados ficaram abertos, nós vendemos também no supermercado e nas farmácias, então, não tivemos uma queda de faturamento primeiro dos 50%, depois, segundo mês, mês passado, 60%, e esse mês nós vamos atingir os 70% do faturamento, ou seja, dá para manter a empresa viva. Agora, como alguém disse isso aí na apresentação, ninguém sabe para onde vai isso, porque uns falam que está começando o pico da doença, mas, na verdade, não se sabe quanto tempo vai durar, mas, por enquanto, a empresa, com as medidas que tomou, ela está em equilíbrio. E essa legislação criada pelo Fundo foi muito importante eu acho que travou, travou para todos? Sim, eu acho que vai voltar. Travou a máquina dele. Itamar, travou a sua máquina, nós não estamos conseguindo... Eu não estou escutando ele mais, não estou escutando o Itamar. Também não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, então, para a próxima pergunta e o Itamar, precisando fazer algum tipo de consideração, ele faz nas considerações finais. Está certo? Está bom. Eu não sei se ele caiu. Vamos em frente. Eu acredito que ele tenha caído, ele não está aparecendo mais. Bom, então, eu gostaria de chamar a Zeina, porque dentro de tudo que falamos consolidando os pontos de vista desses diversos setores... Alô? Deixa eu ver se ele está aqui. Professor Marcos está com o... Microfone ligado. Está com o microfone aberto. Vou desligar o microfone do Marcos. Tá. E o Itamar me parece que de fato caiu. Caiu. Então, eu vou fazer isso. Eu vou... Vamos dar andamento aqui? Dentro de tudo que a gente falou, então, consolidando esses pontos de vista de diversos setores da economia, eu deixo um questionamento para a Zeina. Quando e como nós iremos sair dessa pandemia ainda é uma incógnita. Ninguém sabe isso. Mas no processo pós-pandemia, o governo brasileiro certamente vai ter um grande desafio pela frente no que diz respeito à condução da taxa selic, ao controle de inflação. Enfim, são diversas questões que vão acabar sendo resultado desse período que nós estamos vivendo hoje. Zeina, como você imagina que esse cenário vai se construir e quais possíveis ações o governo já poderia começar a pensar desde já? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Tem vários pontos que foram colocados aqui. Claro que eu não vou conseguir exaurir todos eles, mas eu vou tentar pincelar e aí chegar nessa sua questão. Bom, o primeiro ponto é que já foi colocado aqui, não vai ser possível salvar a todos. isso é impossível. Achar que a gente tirou da tomada a economia e é uma questão de tentar fazer políticas públicas para que em seguida você possa ligar na tomada e tudo continuar como antes, isso não vai ser possível pela natureza da crise e pelas próprias dificuldades do Brasil. Não dá para a gente achar que o Brasil com tantas, com tanta limitação fiscal, a gente pode agora adotar as mesmas políticas na mesma intensidade de países que têm países ricos e que têm as contas públicas mais arrumadas. Não tem jeito, não existe milagre na economia. O que tem é política pública bem feita, que você elege prioridades, você foca nessas prioridades e procura atendê-las da maneira mais efetiva. Eu vou pegar um ponto aqui para dar um exemplo aqui das limitações e assim, o Brasil é um país complexo, então temos as nossas fragilidades fiscais que limitam o nosso raio de ação e temos um país com uma economia com muita informalidade, com muita desigualdade e isso também dificulta o desenho de política pública. Aqui foi falado, por exemplo, a questão do microcrédito. Microcrédito, na verdade, é algo que o mundo todo tem dificuldade. Não existem experiências muito bem sucedidas de microcrédito. Bom, o Brasil, a gente não tem essa experiência. Então, por exemplo, o Bolsa Família é uma política bem sucedida e agora, na crise, foi possível você rapidamente acionar o Bolsa Família, porque você sabe onde estão as pessoas, tem o cadastro, tem o cartãozinho, está tudo certo. Então, é uma política bem sucedida que a gente pode, obviamente, fazer uso disso agora. Não é o caso do microcrédito, é um caminho a ser percorrido. É muito difícil para o banco emprestar recursos para alguém que ele não tem nenhum relacionamento, ele não conhece, a empresa não tem, enfim, um histórico de crédito e aqui já foi colocado que nós estamos numa crise de muitas transformações, que as empresas vão ter que se reinventar, pois bem, se coloque no lugar do banqueiro. Como é que vai dar crédito sabendo que a realidade pós pandemia é muito diferente? O risco de inadimplência é altíssimo e o risco de inadimplência no Brasil, ele vem junto, lamentavelmente, com uma grande insegurança jurídica. A capacidade dos bancos de recuperarem ativos, em caso de inadimplência, ativos com garantias, é baixíssima, de acordo com o trabalho ali que o Banco Mundial fez comparando os vários países, a gente está falando algo em torno de 14% no Brasil, sendo que nos emergentes é 50%. Então, o banqueiro fala, olha, não vale a pena emprestar. Então, a gente, às vezes, acaba apontando vilões, mas desconhece a complexidade do Brasil. Esse tal custo do Brasil, má notícia, impacta também o nosso mercado de crédito e dificulta essa nossa reação agora. Temos, obviamente, tem política, que já foi citado aqui, que o governo liberando linhas de crédito para a microempresa, mas é isso, é muito difícil você, de fato, conseguir, nesse contexto, atender a tudo e a todos. A tendência nossa, natural, é falar assim, ah, os bancos tinham que emprestar e pronto. Mas a gente tem que lembrar que a última coisa que a gente quer é banco quebrando. Se a gente tiver uma crise bancária no Brasil, aí que essa crise vai ficar muito mais séria. E onde está o nosso dinheiro? Está no banco. Um banco quebrar é ruim para todos nós. Então, uma coisa é você tentar identificar o que está acontecendo no mercado de crédito e que ações que o governo pode fazer para tentar ajudar esse crédito a fluir. no caso dessa política que foi aprovada, são 16 bi, 85% desse recurso tem garantia do Tesouro Nacional. Então, precisa entender o que está atrapalhando, mas jamais forçar os bancos a rasgar manuais. Isso a gente não pode. Aqui falou-se a questão da comunicação. Então, nessa complexidade toda, eu concordo totalmente, duas vezes foram faladas aqui essa questão, apontadas o problema de comunicação, como as pessoas estão ainda sem entender essa crise, muito sem informação em relação às medidas, a como fazer, como não fazer. Isso é um problema sério. Então, veja, a gente está falando de um Estado brasileiro que já tem as suas limitações e a gente está errando muito. A gente está vendo nitidamente o governo gastando energia com temas que poderiam esperar, que não era o momento, ou temas absolutamente inadequados. Essa energia tinha que estar sendo gasta para ajudar a sociedade a entender esse momento. Então, a verdade, nós temos que encarar a realidade. O Brasil está se saindo muito mal na gestão, no gerenciamento dessa crise. E não é por falta de recursos, é por falta de competência. Nós temos uma má gestão da área de saúde aí nos seus vários aspectos, falta de coordenação, demorou para ouvir os alertas do Ministério da Saúde. O alerta foi feito no dia 22 de janeiro, a gente tinha um carnaval para vir em fevereiro. Você fala, todos os países erraram, a gente errou mais. Quando a gente vê a experiência dos países da América Latina, reagiram mais rapidamente que a gente. E agora o que está acontecendo é que perdemos essa batalha e a gente só vê o número de óbitos crescer e o número de pessoas infectadas. A doença, a epidemia atingindo as camadas populares e nos grandes centros já é bastante claro o saturamento da rede pública e a gente sabe que vai piorar, a gente teve hoje um anúncio do governador de São Paulo falando que vai ter que estender o período de isolamento. Sendo que era, né? Enfim, eu não achei que isso fosse, não é surpresa por isso, mas o meu ponto é que a gente nem sabe quanto tempo vai ser esse isolamento, imagina discutir recuperação da economia. E mesmo quando sairmos do isolamento, provavelmente a julgar pelo que os especialistas da área de saúde estão falando, não é que vai ser um libera total, vão ter idas e vindas, vai ser limitado, vão testando aos poucos, até que a gente tenha vacinação em massa, a gente vai ter um período ainda prolongado de idas e vindas, da sociedade muito assustada, você pode até liberar, sair para eliminar o isolamento, levantar o isolamento, pode até acontecer, vamos pegar o setor de turismo, quem que vai arriscar viajar sem estar vacinado, expor a sua família? Como é que fica? Então as pessoas vão continuar ainda muito receosas, ninguém vai querer pegar elevador cheio, ninguém vai querer arriscar, então nós vamos ter um longo período ainda, depois a gente vai ter concluído essa fase, ou pelo menos a fase mais crítica da doença, que a gente fala, tudo bem, já estamos mais seguros, toda a recuperação da economia, que como já foi colocado aqui, vai ser muito lento, isso está bastante claro, e vai ser lento e num mundo diferente, e que as empresas vão ter que se adaptar, a gente aprendeu com essa crise agora, é que as empresas, é essencial que elas tenham caixa, as empresas com caixa, elas conseguem lidar mais, então essa é uma realidade, essa é uma realidade, tem que ter caixa, tem que ter boa gestão, e tem que estar conectado ao digital, não tem jeito, então tem transformações que a gente vai ter que enfrentar, isso em meio, foi bem colocado aqui na questão do mercado de trabalho, há um risco de judicialização muito grande na economia, falou-se aqui da questão trabalhista, eu acrescentaria, além da questão do home office, essa decisão do Supremo, que se a pessoa ficou doente, pode ser considerado, ficou com Covid, isso pode ser considerado aí doença trabalhista, agora não me recorre aqui o termo técnico, doença ocupacional, ocupacional, gente, isso é um absurdo, não tem outra palavra, estamos reagindo muito mal a esta crise, e isso está chamando a atenção do mundo, isso vai nos prejudicar para atrair investimentos para o país, isso é o que temos, portanto, aqui, eu já falei demais, não se trata, você pode reduzir a Selic, mais, menos, eu acho que o Banco Central não deveria ter feito esse corte mais abrupto, acho que ele deveria ter ido devagar, porque, primeiro, nesse momento, políticas, também já foi colocado isso, políticas macroeconômicas tradicionais agora não tem nenhum efeito, agora a gente tem que ter políticas focalizadas, saúde, sanitário, socorros, financeiros, a famílias, a pessoas, você vai se cortar muito rapidamente a Selic, a gente tiver, se eu tiver correta que esse processo agora é longo, vai chegar no final, não vai ter mais o que fazer, não vai ter mais política para fazer, porque já gastou tudo que tinha, a gente está indo para um déficit público monumental, mesmo com regra de teto, nós não vamos conseguir estabilizar a dívida pública rapidamente, portanto, vamos ter riscos inflacionários adiante, então, assim, a política macro agora, ela é pouco relevante, a Selic, para o mundo real, de três, de quatro, é praticamente inócuo, porque o nosso problema de crédito não é a Selic hoje, o nosso problema de crédito é essa combinação de risco de crédito e insegurança jurídica, então, a gente precisa dar uma arrumada aqui, não que não tenham pessoas no governo que não saibam disso que eu estou falando, claro que sim, mas é nítido a falta de coordenação de esforços do governo, na saúde e na economia. Na realidade, então, a gente entende que tem que aguardar um pouco mais, algumas ações estão sendo feitas precipitadamente, mas que não geram tanto impacto, e na sua opinião teria que aguardar um pouco mais para tomar as medidas macro num cenário mais palpável, digamos assim, com relação à crise? Olha, as medidas macro convencionais, a gente não vai ter muito o que fazer, porque vai dar para fazer o tal o plano pró-Brasil? Não, não vai. Aliás, achei bastante inadequada a proposição desse plano. não tem como, a gente já vai estar com os gastos explodindo e talvez não tenha espaço para corte da Selic. Então, a gente vai ter que realmente, o preparo que o Brasil precisa fazer para esse período todo, do ponto de vista de saúde, sanitário, o que precisa ser feito, vai ter que ter máscara para todo mundo, como é que vai ser? Como vai garantir isso? Porque, convenhamos, essas máscaras caseiras são pouco sérias. Vamos deixar um pouquinho, Zena, vamos deixar um pouquinho que ainda tem muito papo rolando mais para frente. Eu vou voltar um pouquinho, gente, porque o Carlos Favoreto conseguiu entrar aqui na nossa sala e ele vai falar para a gente sobre a parte de lazer. Justamente um ponto importantíssimo que a Zena acabou de tocar, que é, realmente, é um dos setores que vai voltar com mais lentidão, possivelmente, porque mesmo que passando essa pandemia, a gente vai precisar se manter, evitando aglomerações. Então, o setor de lazer, ele é um dos que, possivelmente, será um dos últimos a voltarem com força total. E o campo olímpico de golfe, que foi implementado em 2016 para as Olimpíadas, teve um longo período de implementação de diversas ações, terminou 2019 com um projeto super audacioso de expansão de novos serviços, restaurantes, enfim, transformar aquilo num complexo. infelizmente, frente à pandemia, ele teve que cessar essas ações. E aí, eu queria saber do Carlos Favoreto, como é essa realidade hoje, já que vocês estavam com um projeto muito interessante e que, com certeza, ia trazer resultados de frequência no clube, ia posicionar aquele espaço como um dos espaços do Rio de Janeiro, principalmente na Barra da Tijuca, como é que é essa realidade hoje e o que você vislumbra de futuro para o segmento do lazer, especificamente? Bom, boa noite a todos. É um prazer grande estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante dentro da economia. Eu tenho quase 32 anos de empresário, sou filho de empresário do ramo de serviço e dentro do meu ramo, dentro dos meus negócios, eu tenho serviços, comércio, mineração, agronegócio e lazer. Confesso para vocês que dentro desses todos negócios, de todos os negócios, o que mais está sofrendo é o lazer. Nem o comercial está sofrendo tanto quanto o lazer. E vou explicar o porquê. Porque o comercial, eu tive até meus negócios que eu tenho em comércio, eu implementei o e-commerce que já estava ali meio que parado e a gente teve que se reinventar dentro daquilo tudo, reinventar dentro daquilo tudo que a gente está ouvindo aqui dos palestrantes. Então, esse ramo do comércio sofreu muito menos do que o lazer. O lazer foi catastrófico. Por quê? Porque a gente, primeiro, dentro do ramo de economia, é o primeiro a ser cortado. E todo mundo aí está ciente do que está passando na economia em termos de recursos. Então, as pessoas estão perdendo empregos, outras pessoas estão diminuindo salários e outras estão, de fato, segurando. Então, já começa a impactar muito. No nosso caso lá, o campo olímpico de golfe, nós fizemos ele para as Olimpíadas e depois nós nos tornamos o único legado esportivo funcionando pós-Olimpíada. Isso não é nenhum motivo de orgulho para nós, muito pelo contrário. A gente gostaria que todos os vênios olímpicos estivessem funcionando. Mas o nosso está funcionando de fato porque eu acreditei e peguei e levei isso. Comecei com 50 pessoas frequentando e até final de janeiro nós temos uns 10 mil pessoas frequentando lá. Já tinha virado um ponte e a gente estava já no caminho só de crescimento. Nós somos muito reconhecidos lá fora porque nós fomos vistos por um bilhão de pessoas e nós estamos agora, recentemente, fomos eleitos novamente o melhor campo de golfe do Brasil. pela revista Golf Jights americana e estamos entre o top 20 do mundo. Estamos entre os 20 melhores campos do mundo. Então, o nosso maior cliente é exatamente o cliente que vem de fora. E aí é o que a Zeina falou agora. Essa questão do turismo vai ser completamente afetado por conta dessa questão de viagem. Vou viajar, como é que vai ser isso? Como é que? Primeiro, o recurso para viajar? Segundo, o tempo? Terceiro, questão de segurança de saúde. Será que aquilo ali é seguro? Será que não é seguro? Enfim, tudo isso. Logo quando houve essa questão da pandemia que começou em dezembro e janeiro estourou bastante, muito forte, lá na China, na Ásia, a gente começou a ficar preocupado porque nós temos muitos clientes que vinham da Ásia, principalmente os coreanos e os chineses e também japoneses e esses começaram já não vindo. E no período de fevereiro também houve uma queda brusca. Em março, houve o lockdown lá. Então, assim, nós fechamos toda a atividade de salões, nós tínhamos acabado de reformar dois salões que existiam e fizemos mais um, justamente para ter festas, eventos, eventos corporativos, festas de casamento, festas de 15 anos, eventos, festas em geral, eventos e festas. Esse está fechado completamente. O restaurante que existia e mais dois bares também estão fechados. Então, o nosso faturamento caiu aí já em março em torno de 20%. Quando começou a restrição, caiu 80%, ficamos com 20% do faturamento. Quando começou a restrição da mobilidade, essa questão do isolamento horizontal, a gente começou a sentir o impacto muito grande. Por quê? Essas atividades de lazer, turismo, ela normalmente você vem atrás de alguma coisa que você queira se contemplar. Então, você chega lá, aquele lugar, você está buscando um lazer esportivo, um lazer contemplativo, um lazer social, várias formas de lazer. Só que isso vem através de um ambiente que tem que ser cuidado. Então, como é que você associa a perda de faturamento juntamente com a necessidade de você manter aquele espaço bonito para que ele não possa se deteriorar? Nós temos lá um milhão de metros quadrados de área verde. Desse um milhão de metros quadrados de área verde, 300 mil metros quadrados são áreas que eu tenho que cuidar todos os dias, cortando, irrigando, adubando, fazendo as práticas agronômicas para que esse campo não perca tudo aquilo que ele foi projetado. e não adianta, não adianta a gente parar de fazer isso, eu vou ter que continuar isso, porque aquilo ali é quase que uma implementação agrícola, quer dizer, não é quase não, é uma implementação agrícola, se não cuidar, a grama morre, se não cuidar, todo o trabalho que foi feito de designer do campo, ele é acabado e para reconstruir, não tem preço para reconstruir. Então, nós estamos num dilema muito grande, porque a gente tem que manter ali uma estrutura mínima de manutenção e essa estrutura mínima esperando passar esse período. Aí vem também novamente o que a Zena falou, essa falta de informação é que nos está deixando muito agoniado. Todo investimento que a gente teria este ano, eu já cancelei e já joguei de todo para o ano que vem, mas não vamos fazer mais nenhum tipo de investimento, porque justamente a gente não sabe como é que vai ser esse pós-crise, como é que vai se comportar isso tudo, para esse ramo, o ramo de lazer e turismo. Então, está cancelado. Além disso, a gente quer entender o seguinte, quando nós começamos a fazer isso tudo, eu coloquei o que a turma que estava lá, 10% eu mandei embora direto, 10% eu fiquei tocando e 8% temos de mão de obra e 8% eu coloquei de férias. Esse pessoal voltou. E agora? Vou fazer o quê? Porque falaram que a pandemia teria o pico em março, depois abriu. Agora estão dizendo que é só em final de julho. Então, quer dizer, é uma desinformação completa que a gente fica muito desamparado, todos os setores da economia, principalmente esses mais afetados, sem nenhum tipo de ajuda. E aí vem aquilo que os economistas falaram também aqui na planilha, na palestra, aqui nesse fórum, que é a questão da, por exemplo, insumos. Eu não tenho como e também não houve nenhum tipo de ajuda e nenhum tipo de desconto em energia elétrica. em água. Então, hoje, um dos meus maiores insumos lá é energia elétrica. Então, a gente tem um consumo de energia elétrica por conta dos frigoríficos que estão ligados, por conta da irrigação das motobombas que são gigantescas que eu preciso ficar irrigando, que não tem nenhum desconto. Ah, mas não fica tranquilo, tem 90 dias que falta de corte. O empresário não está preocupado em pagar imposto, o empresário não está preocupado em deixar de pagar suas taxas, suas tarifas. O empresário quer pagar, o empresário quer gerar emprego, o empresário não está nem um pouco preocupado com ele, o empresário está preocupado com a saúde financeira e com a saúde da sua empresa. O empresário sério, como nós aqui, aqui presente, nós estamos aqui numa sexta-feira falando nessa hora, justamente buscando conversar com outros empresários para a gente entender como é que a gente pode sair dessa e tentar sensibilizar os tomadores de decisão para que eles possam intervir menos possível de forma desordenada, principalmente por questões até aqui judiciais, e a gente tentar ouvir mais os técnicos, tanto médicos quanto os economistas, para que a gente possa sair dessa encrenca. A mesma coisa com o outro insumo também que a gente não tem como deixar de consumir lá, é a água, que é o outro insumo também que não teve um desconto. sem dúvida. Não teve desconto nem quando houve uma crise gigantesca por conta da qualidade do fornecimento de água, tu imagina agora. Então, quer dizer, nós estamos aqui numa situação muito complicada, eu estou falando aqui em nome de um grupo de dois mil funcionários, só lá no campo de golfe eu tinha 120 funcionários, todos registrados, então assim, a gente já demitiu bastante e vamos continuar demitindo, mas a gente não está satisfeito com isso, muito pelo contrário, nós estamos tristes, nós estamos tristes, todos os empresários estão tristes com isso. Eu tenho empresa no ramo de serviço que eu tenho 20 anos dela funcionando e estamos vendo a empresa se deteriorando. Então, assim, a nossa preocupação é justamente saber de forma bastante clara qual é a forma ou o planejamento para que a gente possa sair dessa sinuca de bico. Nós estamos numa sinuca muito grande, os empresários estão aqui hoje olhando, muita gente se discursando, muita gente falando não sai de casa e aí você liga a televisão só vê morte, 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 morte e não é isso. Não é isso que nós queremos. Sim, sem dúvida. A questão é que todo mundo está no mesmo barco, não é, Favoreto? Não tem... todos os setores estão sendo extremamente afetados. Letícia, não é só o mesmo barco, não. É só o mesmo barco. Enquanto tiver essa política aí de licitações sem concorrência e licitações feitas dessa forma que está sendo, essa crise não vai acabar. Entendeu? Não adianta a gente ter aqui hoje no estado do Rio de Janeiro essa quantidade de hospitais de campanha que não foram nem terminados. E os únicos dois que foram terminados e um que foi do Rio Centro e os outros dois que foram terminados foi por iniciativa... É, o que cabe a nós nesse momento aqui como empresários é nos mantermos nas nossas esferas. A gente entende que tem uma certa, enfim, tem divergência de opiniões com relação às ações governamentais, mas eu acho que o grande intuito desse nosso encontro é debater como as empresas, como os empresários, como os diversos setores da economia podem impulsionar ou, enfim, tentar saírem o menos impactados possíveis desse momento que, de fato, ele atinge a todos nós e ninguém tem controle do que vai ser amanhã. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui agora, eu vou pedir que todos sejam breves nesse momento, porque a gente já está estendendo um pouquinho, mas eu vou abrir para que vocês, debatedores, falem entre si, tirem dúvidas um com o outro, se acharam que, enfim, querem um esclarecimento maior de algum setor, alguma coisa desse gênero, eu vou abrir aqui para que vocês falem, repito, de forma muito dinâmica entre vocês. Eu vou começar com o Vladimir Carvalho que vai fazer uma pergunta e quem de vocês quiser fazer pergunta também pode sinalizar aqui no chat interno para mim que eu vou coordenar aqui o momento que cada um de vocês vai entrar. Letícia, eu acho que o debate está muito bacana, nós estamos colocando várias conotações diferentes, eu queria fazer uma pergunta para o Adalberto Santos, ele trouxe algumas questões relacionadas a pessoas, eu queria entender do Adalberto se ele tem percebido uma coisa que eu estou notando, eu não sei se isso é normal ou o que ele acha sobre gente, nós estamos notando aqui, eu estou notando que as lideranças têm que se reposicionar, nós estamos notando que o que era aceitável no passado não é mais aceitável hoje, notando aqui alguns funcionários se não se reposicionarem para entender que eles têm que se virar mais sozinhos e menos na dependência de um líder, de um gestor, de um gerente, de um supervisor comandar essas pessoas, eles vão ter problemas, então eu acho que tanto os líderes quanto os liderados estão sendo pessoas diferentes nesse momento, eu queria saber se o Adalberto concorda com isso, se é uma percepção que apenas eu estou vendo. Vladimir, eu concordo integralmente com você e te digo mais, só sobreviverão os bons, só sobreviverão quem entender o que está acontecendo, só sobreviverão aqueles que deram um pouco mais do que deram a vida inteira, vão ter que se redescobrir, fazer um pouco mais do que fizeram, tem que ter um dinamismo cada vez maior, não basta fazer algo só, então você tem que se redescobrir, você tem que estar mais disponível, você tem que ter mais energia, isso serve para o gestor, serve para o colaborador, serve para todo mundo, se reinventar e descobrir, a gente está numa guerra, sabe, assim, quem estiver disposto a sobreviver, vai ter que se unir, então os times, as equipes, os gestores têm que ser cada vez mais liderança e positivas, tem que trazer para você o time e tem que descobrir esse time e os melhores, só sobreviverão os melhores, mas isso é uma regra que já vem acontecendo há muito tempo, então assim, mais do que nunca eu acho que é isso que vai acontecer e é isso que está acontecendo, eu percebo isso com minha equipe, percebo isso com outros colegas que trabalham e outras empresas que são empresários, que são gestores, eu acho que o caminho é esse e eu acho que a gente tem que puxar esse time e botar na mesa o seguinte, olha, a sobrevivência do seu trabalho, da empresa, do cliente vai depender mais do que nunca de todos nós, se a gente não fizer muito mais, não vai acontecer nada, e eu acho que a sobrevivência das empresas passaram muito por aí, com certeza, eu acho, eu acredito. Show, Letícia? Letícia está muda. Desculpa, gente, às vezes a tecnologia como nenhum dos debatedores se pronunciou aqui, eu acho que é uma sinalização de que o debate está bem rico nas respostas, nas primeiras respostas de cada um de vocês, eu vou dar sequência aqui, tá? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, um intervalo musical para dar uma respirada depois de tantas informações aí relevantes, de tantas opiniões de peso, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui musical, a gente estava contando com a participação presencial do Michael Sullivan e da esposa dele, Anneli Sullivan, eles vão estar fazendo inclusive uma live agora às 20 horas no YouTube do Sullivan, acabou que a data coincidiu, mas ele não deixou de prestigiar todos nós e mandou um vídeo para a gente cantando uma música. que eu passei aqui, Letícia? Ah, você tem ele aí? Ótimo, então pode passar. Ele não está entrando o vídeo para a gente, Vladimir. não está dando para ver o vídeo, não. Não está, não? Não, não. Está na sua janela de vídeo. Espera aí, espera aí. O vídeo não está sendo compartilhado. Não está sendo também? Gente, então a gente pede desculpas pela falha técnica. Deu ruim, não deu. Só está passando o áudio, não está passando o vídeo. É, não tem problema. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar, vamos tocar em frente. Pronto, voltamos, voltamos. Bom, pedimos desculpas pela falha técnica, mas de todo modo vimos aí o Michael Sullivan, grande compositor da nossa música brasileira. numa outra oportunidade a gente espera estar com ele presente aqui conosco também. É, e o vídeo, o vídeo foi bacana, ele disse que eu vi um pedacinho dele aqui que as pessoas saberem. Porque ele começa falando ao Grupo G10. Então ele está dirigindo, foi gravado especificamente em casa hoje para a gente. Então foi algo realmente bacana, foi uma pena. Isso mesmo. Bom, chegamos então à fase, já estamos avançando para a fase final do nosso fórum online. E aí eu vou convidar para falar conosco o doutor Del Delambre, o doutor Del Delambre, que é CEO da WTS Coaching, uma das realizadoras desse fórum conosco, para explicar sobre a relação da teoria da tensão com o cenário econômico. É uma teoria que ele criou e ele já defendeu essa teoria inclusive na Alemanha, é uma teoria super interessante. E eu queria chamar o doutor Del Delambre, por favor, para compartilhar essa informação conosco. e ele está com o microfone desligado. Del? Agora abriu. Ah, sim. Então, primeiramente, que bom a gente poder estar conversando aqui com todas essas pessoas com experiências, na prática. E a primeira coisa, assim, que eu gostaria de dizer é que ano passado, julho de 2019, nós tivemos um grande debate na Universidade de Munster e eu apresentei lá a teoria da tensão. Tensão de grande mudança. E nessa teoria, a gente já mostrou que o mundo estava no seu limite. O mundo, a sociedade já estava no seu limite. Então, dentro dessa teoria, a gente já mostrava que os modelos econômicos do mundo inteiro não davam conta de atender às grandes necessidades. Isso, antes da pandemia, se você pensar em uma dinâmica de diversas áreas que precisam ser atingidas, já não dava conta. Já era necessário fazer uma grande revisão no mundo. E essa grande revisão, eu me perguntava para que serve a economia? E aí, a discussão já era que não se deve pensar a economia apenas pelo número. A economia está ligada à subsistência das grandes necessidades da sociedade. E aí, o primeiro impacto que a gente pode dizer que a gente tem dentro dessa área é justamente no mercado de trabalho. No momento em que as tecnologias e a inteligência artificial ela substitui numa empresa onde trabalhava 100 pessoas, você tem agora com a inteligência artificial 10, o que você faz com as 80, 90 que ficam de fora? Isso já era uma realidade antes da pandemia. Então, a pergunta central é para que é a economia? Se é uma economia voltada para a própria subsistência da economia, então, nada a pandemia tem a nos dizer. Se a gente entender que a economia é a organização dessa qualidade de vida na sociedade, a gente entende pela teoria da tensão que é uma grande chance que a gente tem de reconstruir, então, as regulamentações, das normas que a gente tem na sociedade. E aí, nós vamos colocar aqui três grandes impactos, então, apenas. O primeiro deles é na própria regulamentação. Não existe sociedade democrática sem novas regulamentações. Então, a experiência da pandemia é uma grande chance. Por que é uma grande chance? Aí, teoria da tensão. Antes, era o mundo velho, era o mundo novo que estava empurrando o mundo velho através das tecnologias. Agora, mudou. É o mundo novo das tecnologias que está empurrando o mundo velho a se adaptar. Essa é a teoria da tensão. E isso não é um impacto apenas na economia. É pensar o oikos, do grego. É a casa. Por isso que a raiz da economia é oikos, é eco. É pensar a casa inteira. E aí, então, a segunda coisa para se pensar, então, são as lideranças. Lideranças formatadas por um mundo que morreu. como nós vamos fazer para organizar essas lideranças por um mundo que já nasceu e nasceu numa velocidade exponencial. É bom a gente colocar isso aqui. Nós estamos vivendo nesse momento, mas antes, gente, é antes da pandemia. Nós já tínhamos situações que a humanidade nunca tinha vivido na sua história inteira. A dinâmica exponencial não é da pandemia, é antes da pandemia. até o vírus se aproveita da exponencialidade e ele é exponencial. Então, o modelo de liderança que aqui eu quero enfatizar, ele vai pensar junto um processo de economia que é inteira. Não é pensar o número, não é pensar a empresa pelo número, é pensar a empresa e a sociedade pelas grandes necessidades que elas precisam ser atingidas e correspondidas. Então, essa é a minha contribuição para a gente aqui. A grande tensão trazida pela pandemia, eu gostaria de pensá-la como uma grande chance que a humanidade, que a sociedade vai ter para reinventar tudo. 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 Reinventar tudo. E aí, não sabemos mesmo. Que bom que a gente não sabe. Que bom que a gente, então, vai arriscar a ter que construir, a ter que buscar parâmetros, criar novos caminhos e novas estratégias. Essa seria um pouco, quase que uma provocação, um debate, um diálogo, ele também tem provocações também para a gente tentar responder. Seria isso. Perfeito. Doutor Redelambre, muito obrigada pela contribuição. Sem dúvida, é uma teoria interessantíssima e muito atual no mundo que vivemos hoje e principalmente nesse mundo que nos jogaram praticamente. Muito obrigada pela sua contribuição. passando então agora definitivamente para a parte final do nosso encontro, eu vou abrir aqui para os nossos convidados fazerem perguntas aos nossos debatedores. E eu vou começar com a Simone Soares, que é presidente da revista Valores e Negócios e diretora do G10. Olá, gente. Boa noite. Como a Letícia falou, eu sou presidente da revista Valores e Negócios em conjunto com o G10, professor Marcos. E eu agradeço por estar aqui com vocês nesse momento. Apesar de a gente estar vivendo esse momento assim muito difícil, onde todos vocês já falaram muito bem, a gente está passando também por uma situação onde todos nós estamos sendo levados a vivenciar algo que é para nós há muito tempo já apresentado, só que de uma forma assim um pouco diferenciada, porque não foi tão empurrada como está sendo agora. Principalmente essa parte digital, que a gente realmente está sendo obrigado a se adaptar. Para mim, não. Saiu uma coisa fácil, a minha revista mesmo agora está 100% digital. Eu agradeço muito a todos vocês que estão comigo participando. a próxima inscrição está saindo até com o Dico na capa, nosso grande advogador técnico. Então, vindo agora para essa nossa live, eu gostaria de fazer a pergunta do Adalberto da Fama, perdão, presidente da Fama. Dentre essas situações todas colocadas e até já foi dita por você também, a gente teria algum tipo de possibilidade de dar a pessoas que estão sendo obrigadas a demitir funcionários, a estarem fechando suas casas, seria algo na sua opinião capaz dos empresários se fazerem para que essas pessoas não tivessem tanta dificuldade junto às suas famílias? Bom, Simone, é uma pergunta bem complicada, né? Eu vou voltar um pouquinho, o Delambre falou uma coisa que me fez pensar na economia de subsistência. Eu acho que a gente vai viver, estamos vivendo esse momento. Eu acho que essas pessoas que serão demitidas, e muitas serão, pessoas que já estavam demitidas, 20 de janeiro, para lembrar, tinha o maior índice de desemprego entre as capitais, dentro das capitais, antes da pandemia. Então, já era assim, a gente já havia sofrendo com um problema caótico em relação ao 20 de janeiro, que é uma realidade que eu conheço mais de perto, né? Então, a gente já tinha aí um número de desempregados, pessoas vivendo fora da informalidade, etc., enorme. Então, esse número só vai crescer. Então, o que a gente está vendo hoje é um caminho é as pessoas, dentro delas mesmo, o que elas podem fazer para ter a sua subsistência. Então, o emprego formal, carteira assinada, CLT, etc., essa coisa vai ser morosa, vai demorar, infelizmente. isso vai contemplar algumas pessoas, outras não. Então, muitas pessoas hoje têm que estar em casa pensando o seguinte, eu sempre falo isso, quem está em casa hoje, desempregada ou mal empregada ou com medo de perder o emprego, trabalhem, acordem cedo, não fiquem só comendo pipoca e vendo filme, trabalhem. Trabalhem como? Se redescubram quais são os seus talentos, quais são as suas competências, o que você pode oferecer, o que você pode entregar hoje dentro de casa, o que você pode entregar amanhã. Não fique contando que amanhã o mercado vai abrir, vai ter trilhões de emprego, não vai, não vai, infelizmente não vai. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão e eu acho que é o caminho maior, o caminho do empreendedorismo. O Rio já tem uma pegada de empreendedora já há muito tempo, então eu acho que os micro-prequenos empresários, micro-prequenos vendedores, as pessoas liberais, os meios, etc., os autônomos, tem que focar nisso, na trabalhabilidade, não na empregabilidade. No quanto que ela pode, entregar para a sociedade e ser remunerada por isso, seja lá para quantas pessoas forem. Eu acho que isso é um caminho maior. Em relação ao emprego formal, isso vai ser lento sim. O Rio de Janeiro, quem vai puxar isso, na minha opinião, vai ser o turismo interno. O Rio de Janeiro tem, como foi bem dito, dificilmente as pessoas vão ficar fazendo viagem para o exterior ou daqui para lá ou de lá para cá. Eu acho que a gente vai ter que investir no turismo interno, trazer as pessoas aqui, como a gente sempre fez de Minas, de São Paulo. Isso gradativamente, paulativamente, com segurança, isso vai demorar, gente, infelizmente. Eu acho que a gente vai ter que viver muito por conta própria. É meio que sobrevivência, é o que eu tenho muito em mente, sem desespero. E não tem problema nenhum. Eu acho que é uma forma de se retirar de novo. Redescobrir a forma de você viver da sua produtividade. Então, eu acho que o caminho é muito nessa linha. Com certeza. E o Sebrae, ele está liderando muitos e muitos cursos também para as pessoas que têm dificuldade nessa área digital. Tem muitas e muitas possibilidades até outras empresas sendo colocadas no mercado digital, ajudando a nós, a mim não, mas muitas pessoas que não têm essa facilidade, encontrar lá as respostas necessárias para esse momento. mas muito obrigada pela sua resposta. Obrigada, Simone. Obrigada, Adalberto. Bom, eu vou passar a palavra agora para a Karina Gewerk, que é CEO da Trinx.com e vou dar as boas-vindas novamente ao Itamar Serpa, que tinha caído anteriormente. Ele conseguiu retornar aqui ao nosso evento. Então, Itamar, a Karina Gewerk vai fazer uma pergunta para você. Karina? Pode fazer. Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Boa noite. Obrigada aí pela oportunidade de estar com todos vocês. O Trinx, ele é um aplicativo para agendamento online em salões de beleza, né? Então, estamos na mesma área aí da saúde, bem-estar, beleza. Eu queria saber, assim, como é que está sendo em relação aos institutos em Beleza, né? Como é que está sendo, se transformaram em curso online? Como é que estão vendo aí a formação dos profissionais da área de beleza nessa vida futura? Era isso que eu queria saber. Bom, primeiro é o seguinte, a área de escolas, que são 300 no Brasil, elas foram literalmente fechadas. Como nós tínhamos um plano piloto, começando em São Paulo, de educação online, e com pouco, só a parte prática para fazer nas escolas, nós colocamos esse plano em andamento. Mas, na verdade, nós estamos contando que só quando liberar mesmo as escolas para voltar nessas aulas, e aí é aula de adultos, não é de criança, nós acreditamos que elas venham primeiro, é que a gente pode aumentar o faturamento. Mas ele caiu para 20% ou 30%. Aliás, na área do Instituto de Beleza, foi pior que na Beleza Indústria. Mas nós estamos fazendo lá, estamos com caixa, vamos aguentar até setembro. Está calculado setembro, outubro. Mas aí, estamos incrementando o online, mas sem presencial, porque é proibido nos municípios. Só alguns municípios que estão abrindo. Inclusive, os salões também estão fechados, mas nosso mercado não é salões. São alunos que vão atender o salão. Certo. Obrigada, Itamar. Eu vou continuar aqui com o Itamar como debatedor, porque tem uma outra pergunta para o Itamar, que é do advogado Tiago Chaves. Pode falar. Tiago? Oi, Tiago. O Tiago está online, mas eu não sei se ele está nos ouvindo. chutei. Ah, tudo bem, Tiago? Tudo. No roteiro, eu acredito que era para o Vladimir. Pelo roteiro que eu tinha recebido. Mas daí eu posso... Oi? Me passaram para o Itamar, mas não tem problema. Se você quiser direcionar a pergunta para o Vladimir, fica extremamente à vontade. É porque eu tinha me preparado para o Vladimir, mas eu fico a pergunta. Alguns já me conhecem, eu sou advogado, participo do G10, sou sócio do escritório da Jordana Advogados e eu percebi que todas as manifestações foram em torno da insegurança e incerteza que esse momento, desse momento que a pandemia tem causado as incertezas do que vai acontecer daqui para frente. E percebi que existe muita esperança em torno de... Muitas coisas estão sendo depositadas em cima dos governantes. E o que eu queria saber é se existe algum tipo de projeto caso não venha ter aquele socorro que se espera do governo, se existe já algum plano, algum meio, algum método que já venha sendo estudado, seja ele jurídico ou algo parecido, para poder contornar esses efeitos da pandemia, que são as demissões, o corte de custo. Então, eu gostaria de ter essa reflexão, saber dessa opinião dos empresários do que eles estão planejando, caso a gente não consiga contar com o governo, quais seriam as medidas até se há algum pensamento jurídico em torno disso? Eu acho que, Itamar, tanto eu quanto o Itamar podemos responder, nós dois, porque essa pergunta é muito boa para nós que temos muitos funcionários. A gente tem lá perto de duas mil pessoas na empresa, em Beleza também é uma empresa enorme que tem muita gente e isso repercute com todo mundo. Eu não sei como o Itamar pensa, mas a Alteredat tem 31 anos, a Embeleza deve ter mais que isso. A gente não quer... 51. Está vendo? A gente... Eu não sei como o Itamar pensa, mas eu não quero depender do governo para nada. Desde a fundação da empresa, qualquer planejamento que nós fazemos não é baseado em nada que o governo possa ajudar. Eu quero só que o governo não me atrapalhe, porque não é interessante a gente criar estratégias como o Bengala numa situação de governo. O que nós temos feito lá na Alteredata é usar as ferramentas que o governo está dando hoje, mas a minha estratégia está em cima do pior cenário. Então, hoje o governo está falando que eu não preciso pagar a funda de garantia agora que eu vou pagar no futuro? Estou fazendo. Não preciso pagar agora impostos federais para pagar no futuro? Estou fazendo, porque nós temos na empresa três pilares de estratégia nesse momento. Três coisas são muito fortes para a gente. Primeiro, é o fortalecimento do caixa. O fortalecimento do caixa é um pilar mais grosso que tem na empresa para segurar esse caminho no deserto. Segundo pilar é a nossa equipe. Nós chamamos lá na empresa de Alteredatanos as pessoas que trabalham conosco, não chamamos de funcionários, nem de colaboradores. E ali eu tenho uma preocupação muito grande frente ao que alguns já falaram aqui. a liderança está mudando, o jeito de se relacionar com ele está mudando e eu não posso perder meus maiores talentos, porque eu sou uma empresa de serviço. Então, eu preciso reter o máximo possível. Um técnico nosso que a gente contrata demora seis meses para estar pronto. Então, eu não posso sair demitindo todo mundo, que é um custo imenso. Eu estou rasgando dinheiro e perdendo os cérebros da companhia. Então, isso é muito importante para a gente. Terceiro grande pilar nesse momento é a nossa preocupação com os nossos clientes. nossos clientes estão fechados, a grande maioria. E isso causa um desastre na relação econômica da companhia, porque muitas empresas estão falindo, estão deixando de existir. A AlterData, em 31 anos, nunca perdeu tantos clientes na vida como está perdendo agora. Cliente por falência, fechando as portas. Então, isso é um problema sério. Então, a nossa estratégia toda, ela está galgada nesses três elementos, pensando nos riscos jurídicos que podem acontecer nesses três elementos. todas as reuniões estratégicas, os advogados estão envolvidos, principalmente os advogados trabalhistas, para a gente ter garantias que a gente não vai ter problemas nenhum. Só que tem um monte de interrogações ainda, um monte de interrogações que a gente não tem certeza, porque as leis não são tão claras para o home office, elas não são tão claras para algumas coisas que estão acontecendo. E a nossa decisão da presidência da companhia é escutar um pouquinho menos os advogados e fazer acontecer. Às vezes, nossos jurídicos falam assim, isso aí tem um risco, vamos fazer acontecer, porque a gente precisa botar a empresa no ar, nós estamos no meio de uma guerra, os tiros estão vindo em todas as direções. Se eu tentar regular detalhes do horário e tal nesse momento, nós estamos optando por correr alguns riscos, mas em contrapartida, fazer a empresa operar, fazer os clientes estarem sendo atendidos e não estou contando com subsídios do governo na estratégia. Isso é uma coisa que está vindo de bom grado, mas não pode ser a nossa dependência. e eu não sei o que o Itamar pensa a respeito. Está desligado o microfone, Itamar. Itamar, seu microfone está desligado, Itamar. Apertar lá o botãozinho. Olha, é o seguinte, agora está falando. É o seguinte, nós temos um, nós temos uma situação um pouco diferente porque nós não perdemos todos os clientes. e os supermercados e as farmácias estão abertas. Então, nós temos mais de 50% do faturamento da indústria é garantido. Então, nessa faixa de 60% a 70%, nós achamos que aguentamos até o final do ano. Mas, quer dizer, achamos que não acontecer nada pior. Agora, a ajuda do governo não chega às empresas por uma simples razão. Os bancos não vão botar risco, eles aumentam o juro por causa do risco. Se o governo não assumir que ele compra esses títulos e aí o Senado está segurando lá e você se liberou, mas deve liberar, aí sim, os bancos fazem porque depois o próprio BNAS ou qualquer outro, ou até o próprio Tesouro Nacional compra essas coisas do banco e aí ele assume e realiza esse prejuízo. Porque muitos vão ficar inadimplentes e o banco só usa uma empresa de dinheiro a quem tem crédito e garantia real. Isso é verdade. Mas, de qualquer maneira, só na ordem que nós colocamos aqui, é quase igual, mas nós colocamos as pessoas na frente porque nós não poderíamos perder talento. Talento também tem uma indústria com serviço, serviço é tudo, né? A indústria tem alguns ativos que são fixos e esse é o ativo da indústria, do serviço que é só pessoa. É. Mas nós temos, nós controlamos muito venda, primeiro pessoas, venda e caixa. Nós não colocamos o caixa, porque se a gente colocar o caixa na frente, nós vamos baixar custo e o problema não é baixar custo, o problema é sair dessa crise e o certo é verificar o que você pode mudar para crescer, para depois você ter uma estrutura nós originalizamos a presidência da empresa, eu falo diretamente com o pessoal no ponto de venda. A empresa ficou, vamos dizer, plana, ficou aquele sonho de ser uma administração plana. Então, essas são medidas que nós formamos e que vamos adotar ela após a pandemia. Muito bom. Acerto. Essa é a ação que o governo manda. Obrigada. Gostaria de chamar Magna Rusa, que é diretora da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, que gostaria de fazer uma pergunta para o Adalberto Santos novamente. Magda? O microfone dela está... Peraí, peraí. Alô, oi Adalberto. Olá Magna, como vai? Prazer em estar com você mais uma vez. Eu queria saber uma coisa, Adalberto. Nesse cenário todo que a gente tem da pandemia e na empregabilidade ou trabalhabilidade, como você fala, implementação de empreendedorismo e tal, para a retomada da economia. Uma pergunta para você. Você acha que a implementação de mais cursos profissionalizantes em parceria com empresas seria uma forma mais eficiente de garantir essa trabalhabilidade ou esse empreendedorismo? Uma formação de mão de obra mais especializada? Magda, é uma excelente pergunta. Eu sempre defendi a escola profissionalizante. Eu acho que no Brasil inventaram que todo brasileiro tem ensino superior. Isso é uma falácia e te garanto que hoje tem mais gente desempregada com nível superior do que quem tem ensino profissionalizante. É o Antônio, não sei se ele saiu daí, da Fê Comércio, a Senac. A escola profissionalizante, além de ser uma excelente oportunidade para o jovem entrar no trabalho cedo, ele ter uma profissão cedo, ele ser remunerado cedo, a gente vai ter problemas provavelmente menores de marginalidade. Você vai tirar muito o jovem da marginalidade se ele com 14, 15 anos estiver fazendo ensino profissionalizante, tiver uma boa formação. Só que hoje não. Todo mundo quer fazer faculdade, todo mundo quer fazer faculdade, hoje tem gente fazendo faculdade final de semana, agora não, enfim, nessa pandemia o cenário muda muito. Mas de qualquer forma, eu sempre acreditei, acredito e continuo acreditando que a melhor entrada para o jovem, o primeiro emprego, é o ensino profissionalizante. Isso não vai impedi-lo de fazer uma faculdade depois? De forma alguma. De forma alguma. Então, eu acho que o caminho é esse e que inventaram no Brasil o ensino superior como algo que daria o paraíso, o céu para todo mundo. Isso não é verdade, eu tenho certeza, eu vejo isso, eu te garanto que hoje tem mais gente trabalhando com o ensino técnico do que com o ensino superior. Então, eu acho que o caminho, sim, fazer parceria com a empresa, sim, eu acho que o SESC, a TEC, o Cefed, tem uma série de escolas fantásticas que simplesmente estão desaparecendo, quase não produzem, quase não contratam, porque todo mundo foca na faculdade. Então, as classes C e D querem fazer a faculdade. E disseram para elas, inventaram isso, e se ele fizer, ele vai ter um emprego melhor. E é mentira, isso não acontece na prática. Isso não acontece, você vai fazer uma seleção dessas pessoas, faltam a elas uma série de coisas de educação, cultura, educação, etc, etc, etc. Além do ensino básico, ter sido ruim, do ensino, enfim. E ela vai competir com um jovem de classe A, classe B, e vai perder a vaga. Ou vai desistir de estudar, não vai conseguir pagar. Não vai entrar na UFRJ, na UERJ, etc. Então, eu acho um grande equívoco. Eu acho que é um caminho para o primeiro emprego. Obrigada, Adalberto. Obrigada, Marta, pela pergunta. Antônio, você me permite complementar alguns dados. Claro, fica à vontade, Antônio. O Adalberto colocou muito bem e esse tem sido o nosso foco principal do SENAC e no SEBRAE também. O SEBRAE, eu também estou na presidência do Conselho do SEBRAE e nós colocamos lá agora a Escola de Empreendedorismo, criando essas oportunidades. e o SENAC é um dado interessante, 70% dos nossos egressos, dos cursos do SENAC, eles estão empregados. A nossa empregabilidade é em torno de 70% de quem faz curso, das pessoas que fazem profissionalizantes conosco. Então, na verdade, o Adalberto está coberto de razão. Isso é uma coisa antiga, essa verdade que ele colocou, ela já se mostra há muito tempo, mas, infelizmente, no Brasil criou essa cultura de ter que ser o curso superior. O curso técnico hoje, o curso profissionalizante, ele tem muito mais facilidade de conseguir emprego, se colocar no mercado e nós temos lá, por exemplo, o Banco de Oportunidades. Agora mesmo, neste momento, através do nosso Banco de Oportunidades, surgiram 4.500 vagas, no que nós fizemos lá pelo Banco de Empregos virtual e várias pessoas, 57 mil pessoas se candidataram, nós tínhamos 4.500 vagas para oferecer. Então, o Adalberto está coberto de razão, é isso mesmo, e o nosso foco tem sido exatamente o curso técnico e o resultado tem sido excelente. Obrigado, desculpe interromper. Imagina, não foi intromissão nenhuma e eu vou continuar, então, com o senhor mesmo. Eu vou pedir para que o advogado Leonardo Cairo já emende a pergunta para o Antônio Florencio, por favor. Boa noite a todos. Eu sou o Leonardo Cairo, sou advogado, sócio da Jordana Advogados. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, professor, todos. A pergunta é objetiva. Na verdade, nós, como advogados, nós temos, até o Vladimir falou, não vamos escutar muitos advogados porque o advogado trava a gente. Mas o advogado também tem um papel de auxílio nas novas oportunidades. Nós trabalhamos, eu sou um pouco grande no direito tributário, trabalhamos muito com recuperação de direito tributário. Nesse momento, a gente está criando bastante o empresariado. Mas a gente vê também muita resistência, no sentido de que há algumas práticas antigas no empresariado, no sentido de ter uma repulsa a esse tipo de incentivo. Então, o que a Fê Comércio imagina nessa nova ordem que vem surgindo de possibilidades para instruir o empresariado, para amparar o empresariado nessa quebra de paradigmas, nesse ranço, inclusive, como agora falou, que somente quem tinha curso superior, enfim, na verdade, é trazer realmente algumas quebras de paradigmas. Qual o papel da Fê Comércio hoje nessa mudança, emendando aí nesse sentido, esses trabalhos que você veio já apresentando? Olha, muito obrigado pela pergunta. E, na verdade, eu acho que é o momento que nós mais estamos sendo necessários e tentamos ser úteis no mercado, é exatamente tentar levar ao empresário as possibilidades, os novos cenários, os riscos, as oportunidades que o mercado está oferecendo. então, por exemplo, nessa parte de relações trabalhistas, isso está sendo uma revolução, porque nós tentamos mitigar o risco, mas, na verdade, para poder se avançar, como o Ladique colocou, você vai ter que correr alguns riscos, porque existem algumas visões, e aí eu volto com a minha fala lá no início, de visões convencionais, num momento que não é convencional, existem algumas visões que ainda tentam, como essa do STF, dizer que isso é uma doença ocupacional, então, existem algumas visões que são absolutamente arcaicas e inadequadas para esse momento que nós estamos vivendo, e as empresas precisam avançar nesse sentido. Então, nós temos procurado, buscado no mercado, buscado novos parceiros para que possamos discutir em conjunto novas práticas para que eles possam, para que as empresas possam adotar. Nós temos dado muito suporte tributário, nas novas oportunidades que estão surgindo em termos de constelgação de impostos, enfim, adotando novas práticas. Na parte trabalhista, principalmente, nós estamos cotando todas as medidas provisórias, temos feito lives, temos feito palestras nesse sentido, para que o empresário possa se colocar nesse momento, e também na parte de mercado, nas oportunidades que o mercado oferece. Temos feito parcerias com várias câmaras de comércio, isso antes da pandemia, para que pudéssemos criar novas situações, e nós estamos enxergando agora que veja bem, esse momento que nós estamos vivendo, com tamanha dimensão, a globalização da economia, ela também facilitou que houvesse esse colapso como um todo, porque todos dependiam do desencaneamento de seus fornecedores, que vinham de outros países, que vinham de outros estados, enfim, então, nós entendemos que vai haver uma oportunidade grande de incentivo e atração de empresas para os estados, os estados que tiverem esse tipo de visão, vão tentar atrair empresas para que você cada vez mais se isole do risco, não é se isolar do mundo, se isolar do risco e você passar a ter indústrias ou atividades essenciais dentro da sua área de atuação. Então, eu acho que vai surgir muita oportunidade nesse sentido e nós estamos incentivando para que isso seja visto. Estamos feitos através do Sebrae rodadas de negócios para que as empresas possam se interligar e o pequeno empresário, o Sebrae fala muito pequeno empresário, e o pequeno empresário possa ter um braço que alcance a grande empresa. Então, basicamente, é isso. Espero ter respondido a pergunta. Letícia, deixa eu me redimir aqui com o Leonardo. O Leonardo falou que eu estou falando contra os advogados pelo amor de Deus. É, Leonardo, eu sou da área de TI, de área de formato, mas eu sou graduado em Direito. Eu sou graduado... Então, é porque, na verdade, o advogado realmente tem essa... Passa essa imagem nesse momento. É, o que eu estou querendo dizer... É, o que eu estou querendo dizer é que o trabalho jurídico nessa hora é muito importante, tanto o jurídico quanto o contábil. Então, os advogados, os contadores, têm que estar sentados na mesa, né? Eles estão sentados na mesa junto com a gente o tempo inteiro e a gente hoje, o que eu estou querendo dizer é que num momento de guerra, a gente acaba correndo mais risco, como o Antônio falou. Então, a gente faz umas escolhas de correr um pouco mais de riscos em troca da velocidade, né? porque as legislações brasileiras, principalmente as trabalhistas, elas não acompanham a velocidade da sociedade, elas são mais lentas. Então, as regulações são lá do passado. Então, às vezes dificultam algumas coisas. Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes a gente tem que correr um pouco mais de riscos em detrimento de ter um parecer que a gente pode estar tendo algum problema no futuro, né? Mas não estou querendo dizer que eu não acredito nos advogados, não, pelo amor de Deus. Até o advogado está se reinventando. Na verdade, sempre pegando um gancho, o advogado está se reinventando. Ele não pode travar a empresa. Na verdade, tem que comprar o barulho da empresa. É isso aí, estamos juntos. Justa a retratação, Vladimir. Bom, para fechar essa sequência, eu gostaria de chamar o Marcos Alberto Neme, que é diretor executivo da E3 Consultoria Sistemas e Serviços. Ele também é assessor de diretoria de tecnologia da Taperd e também faz parte do conselho do G10. Então, Neme, eu gostaria que você fizesse a sua pergunta para a Zeyna Latifi, por favor. Olá. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo e agradecer a presença. Essa reunião aqui está muito, muito proveitosa, muito bacana. Eu queria dizer, para iniciar, que realmente acredito que a resiliência e a força de vontade, a capacidade de luta dos empreendedores, dos empresários, é que essa capacidade de cada um é que vai levar ao sucesso depois dessa situação toda. Mas, quer dizer, foi comentado aqui a questão do papel do governo, esse tipo de coisa, etc. E o Ledbetter até comentou que tem aproveitado, por exemplo, a situação de deixar a tributação para mais tarde, etc. Então, as pessoas ficam esperando que o governo possa auxiliar com uma série de coisas, mas não se perguntam de onde vem esse dinheiro que viria de lá. Esse dinheiro vem do nosso esforço, do nosso trabalho, do imposto que a gente paga. E se a gente não estiver trabalhando, não estiver produzindo resultado, não vai ter esse dinheiro. É por isso que, por exemplo, recentemente, Meirelles falou em imprimir mais dinheiro. Então, eu queria perguntar a Zena como é que ela vê a perspectiva, porque a gente vê que o dólar está subindo, mas, na verdade, o real está caindo. O dólar até está caindo também, mas, olhando, comparando com o real, ele tem uma subida. E a minha pergunta é como é que você vê o futuro, quer dizer, da possibilidade de inflação, porque o pessoal comentou também que o caixa é importante para todo mundo. E as pessoas estão seguindo a do caixa. E, num regime inflacionário, a manutenção do caixa é um problema. Está certo? Se o dinheiro vai se desvalorizando com o tempo. Então, a minha pergunta é como é que você está vendo a situação futura da nossa moeda nesse caminhar? na verdade, é verdade que o dólar em relação a algumas moedas não está tão forte, mas o dólar em relação à maioria das moedas emergentes, enfim, está numa tendência mesmo de fortalecimento. O que está acontecendo é que o Brasil, a nossa moeda, ela está se enfraquecendo mais em relação ao que seria esperado por esse contexto internacional, está se desvalorizando mais em relação a moedas de países que são parecidos com a gente porque lamentavelmente temos de fato uma reação à crise que não tem sido positiva, como eu já falei, e também esse movimento do Banco Central de reduzir juros está colocando mais combustível nesse movimento. nós temos assistido já não é de agora mas se intensificou uma tendência de saída de recursos do Brasil e não é a gente acha o estrangeiro, não, 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 são os locais, são os investidores locais que vão procurar outras oportunidades principalmente porque existe uma perspectiva de que pode ser que a moeda nossa perca ainda mais valor, não existe teto para o dólar, as pessoas acham que subiu muito não vai subir mais, não existe teto, então de fato como a gente ainda tem muitas incertezas no meio do caminho e num contexto de juros baixos o risco é da moeda da nossa moeda ainda se desvalorizar mais. Isso gera uma pressão iminente ali na inflação? Não, até porque como todos nós estamos aqui confinados claro que a demanda está caindo hoje tivemos uma divulgação de resultado de inflação no campo negativo por um lado inflação de alimentos sobe porque a demanda aumentou para alimentação dentro de casa por outro lado setor de serviços outros itens com valores bastante baixos alguns até com variação negativa preços que caíram e aí tivemos esse PCA também no campo negativo agora isso é um movimento que é transitório não quer dizer que a gente aboliu o risco inflacionário no Brasil vejo alguns analistas muito afoitos em dizer que o problema inflacionário ele foi embora por um bom tempo sim mas a gente vai ter que obviamente passar dessa crise vamos ter que retomar reformas para a gente garantir que as contas públicas enfim pelo menos a dívida pública que vai crescer não vai ter jeito mas que a gente consiga lá na frente enxergar um horizonte de estabilização e futura queda da dívida pública porque essa é a grande âncora para uma inflação baixa num país como o nosso e obviamente que o Banco Central é importante ser muito zeloso nesse aspecto acho equivocada essa visão de que olha não tem restrição orçamentária basta emitir moeda isso é voltar ao Brasil da década de 60 70 em que o Banco Central acabava tendo essa prerrogativa e o que nós colhemos foi a nossa hiperinflação então vejo isso como um risco acho que a gente não deveria sair não é porque a crise tem ineditismos que isso nos autoriza a sair rasgando os manuais de economia acho que precisamos ser muito ativos nas políticas públicas mais localizadas mais focalizadas o momento pede isso mas não podemos rasgar manuais do lado macroeconômico então de novo não vejo um risco iminente para a inflação mas precisamos estar atentos para o futuro vamos lembrar que não faz muito tempo a gente estava com uma inflação eu estou falando final do governo Dilma a discussão era que a inflação poderia sair do controle no Brasil por causa de tantos equívocos de política econômica precisou ter um impeachment no país para a gente reverter aquele risco então isso foi outro dia gente isso aqui eu não estou falando que foi na década de 80 não, não, não 2016 então tem tem assim precisamos manter responsabilidade na gestão da política macro e o dólar infelizmente com volatilidade tem dia que vai estar melhor hoje foi um pouco melhor mas não dá para a gente dizer que o ciclo de fortalecimento do dólar ou enfraquecimento da nossa moeda já se concluiu o momento ainda é de volatilidade e obviamente exige cautela perfeito Zena muito obrigada pelo seu posicionamento e pela sua explanação obrigado chegamos finalmente a nossa fase final desse fórum online eu queria pedir o Gabriel Leal mandou uma mensagem interna aqui disse que teve que sair para um compromisso e o Carlos Favorito também deixaram um grande abraço para todos os participantes agradeceram a disponibilidade de vocês em também assisti-los então eu vou para a fase final de fato pedindo para que cada um dos debatedores encerre esse fórum online com uma frase que acredita que justifique esse momento que seja uma frase final para encerrar esse nosso esse nosso debate posso conversar começar com o senhor Antônio Florencio olha não seria uma frase não seria uma palavra somente reinvenção e olha muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês viu nós que agradecemos muito obrigada Adalberto Santos eu queria oficialmente lançar aqui hoje a plataforma Rio Mais Emprego que eu juntamente com vários voluntários a serviço da comunidade da sociedade carioca vamos disponibilizar gratuitamente conhecimento informação consultoria para o povo do Rio de Janeiro isso é hora de ser solidário desculpa a frase é meio longa mas é isso Rio Mais Emprego procure lá na nossa plataforma no site já está no ar obrigado por tudo obrigado aí foi um prazer enorme pode obrigado a você Adalberto pode deixar inclusive aqui no chat o endereço que as pessoas podem clicar e já se direcionarem ali diretamente depois se elas tiverem enfim interesse em conhecer mais o projeto de vocês nós que agradecemos a sua o compartilhamento das suas ideias das suas informações eu queria chamar agora o Itamar Serpa por favor para as considerações finais Itamar será que o Itamar caiu deixa eu ver aqui bom Zena queria só palavras finais por favor bom já se falou aqui da palavra solidariedade enfim eu vou pegar uma fala do Vladimir sobre ele ele falou olha minha empresa vai pagar impostos eu vou honrar meus compromissos é isso mesmo quem pode honrar seus compromissos precisa fazê-lo mesmo que isso signifique reduzir seu caixa mesmo que isso de alguma forma impacte as finanças da empresa solidariedade quem pode faz e obviamente um olhar atento aos seus fornecedores e aos seus clientes porque de repente estão precisando também de uma mão amiga então essa solidariedade na prática no mundo dos negócios e diante gostei da fala sobre a questão das lideranças precisamos cobrar mais responsabilidade das lideranças maravilha bom para finalizar eu quero agradecer a todos os participantes a todos os debatedores muito obrigada pela disponibilidade de vocês por estarem conosco aqui pelas informações de grande valia para esses próximos passos que nós vamos dar agora nesse futuro recente mas para finalizar mesmo eu gostaria de chamar o Vladimir Carvalho para dar as suas considerações finais por favor Vladimir Obrigado Letícia a Zeyna fez uma colocação bem bacana porque a minha colocação a minha mensagem final eu acho que está muito ligada ao que ela comentou sobre as lideranças nós temos que apoiar muito não só as nossas lideranças as nossas empresas porque eles tem que trabalhar num outro padrão uma outra aproximação outra colaboração mas nós podemos ajudar as lideranças que estão ao redor do nosso negócio se vocês tiverem a oportunidade de ir no Youtube colocar meu nome no Youtube com a frase o Brasil precisa dos brasileiros vocês vão ver vários vídeos que eu gravei tentando conscientizar a população do quanto cada um pode fazer um pouquinho para ajudar a roda da economia a girar detalhes desde a sua empregada doméstica que você pode continuar pagando para ela e depois ela presta serviço para você o seu professor de tênis que você pode continuar pagando e depois ele presta serviço para você uma série de iniciativas desse tipo que tem a ver com a solidariedade tem a ver com a consciência que a economia não é o governo não é o Banco Central a economia somos nós nós que compramos as nossas coisas todos os dias somos parte da economia eu acho que nós podemos ajudar muito se nós tivermos consciência pensar muito mais no Brasil e não no indivíduo em si eu acho que essa apresentação de hoje aqui foi sensacional queria agradecer a participação de todos nós fornecemos aqui as plataformas da nossa empresa para tentar colaborar com o evento eu estou muito feliz aqui de ter contribuído e ter pessoas de nível tão alto aqui discutindo assuntos tão importantes para o nosso país muito obrigado por todos e boa noite boa noite e até a próxima muito obrigada boa noite